E olha só, gente, nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o ônibus da Justiça Itinerante está de volta percorrendo os bairros de Três Lagoas, levando serviços do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul de forma gratuita para a população. O Israel Espíndola tem os detalhes. A partir de quinta-feira, 1º de fevereiro, o ônibus da Justiça Itinerante volta a visitar os bairros de Três Lagoas. A primeira parada será no bairro Jardim Morumbi. Pelo terceiro ano consecutivo, oferecendo os serviços do Tribunal de Justiça às pessoas mais carentes, como explica a advogada conciliadora Ana Virgínia Lata. Nós estamos indo para o terceiro ano com esse trabalho do ônibus itinerante. Cada vez mais há muita procura desse serviço. Então, quinta-feira, dia 1º do 2, o ônibus retorna. Essa justiça itinerante serve para as pessoas que não têm condições, que a gente fala que são as pessoas hipossuficientes e que vão até o local, vão até o bairro, que as pessoas não têm essa informação de que tem um serviço gratuito para eles. Então, é uma justiça que vai até a população. E a partir de quinta-feira, o ônibus do Tribunal de Justiça começa a percorrer diversos bairros aqui de Três Lagoas, oferecendo serviços para a população que mais precisa. Em 2023, foram mais de 300 atendimentos realizados aqui, no ônibus da Justiça itinerante. De acordo com a advogada, no ano de 2022, ocorreram 249 atendimentos no ônibus itinerante, dos quais, 90 se tornaram processos, o que representa 36,14% do total de atendimentos realizados. Somente no primeiro semestre de 2023, foram realizados 168 atendimentos, dos quais, 58 tornaram-se processos, ou seja, 34,52% do total das pessoas atendidas. Foi o que fez o Daniel e a Adneide resolveram buscar a Justiça itinerante para oficializar o matrimônio no ano de 2023. E aí fui conversar, fazer amizade com ela, e ela meio que saindo fora, né? Ela, ah, a gente conversa depois e não sei o que, e tal, e tal, mas até que, aí com a minha insistência, aí ela resolveu me dar uma chance de conversar, fazer amizade com ela. Aí, nisso, aí deu no que deu. Foi muito legal, muito gratificante. Aí a gente começou a conversar, começou a namorar, e aí achamos por bem formalizar a união para estar certinho na igreja, né? Que a gente é evangélico, somos lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Três Lagos, o pastor José Benedito, o pastor Paulo, então a gente achou por bem formalizar para poder a gente entrar em comunhão com a igreja e com Deus. Justamente, o serviço mais procurado no ônibus da Justiça itinerante, como pontua a advogada Ana Virgínia Lata. Os serviços mais utilizados, né, que a população procura, é o divórcio e também a conversão da união estável em casamento. Esses são os principais serviços que a população procura. Então, tome nota das próximas datas onde o ônibus da Justiça itinerante estará. No dia 1º de fevereiro, no Jardim Morumbi. No dia 8 de fevereiro, Vila Alegre. No dia 15 do próximo mês, no Nova Alvorada. No dia 22 de fevereiro, no Parque São Carlos. E fechando o mês de fevereiro, no dia 29, em Selvíria. Mas vale ressaltar que ambas as partes precisam estar de acordo antes de procurar o ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como explica a advogada Ana Virgínia Lata. Se as duas partes estiverem de acordo, né, no caso de uma dissolução aí de uma união estável, por exemplo, as duas pessoas estão, elas têm que querer essa dissolução, tá? Então, assim, as pessoas têm que estar de acordo, as duas presentes e de acordo. Se tiver alguma divergência, a gente não pode fazer esse serviço.